Por você Girou meu mundo Fui buscar no meio mais profundo Lá de dentro de mim e lá no fundo Por você Misturam-se as águas As cores e luzes da revolta Neões e sons de flauta Por você A vida corre solta ao entardecer Num pôr de sol de nunca se esquecer Num refletivo e trás de estrelas Pro novo amanhecer Por você O nada vira tudo em minha vida Do ser pedra ao diamante É te querida Num doce que me faz Estremecer e viver Por você Flutua em primavera Em tons que a terra encerra Em tons que a terra encerra Na noite Na noite Parome fino Me encanta entorpecer Tudo por você Tudo por você Tudo por você É te querida É te querida É te querida Tchau 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 Tchau